Esse choro da menina nos braços do bombeiro representou um alívio para o tenente Daphnis da Polícia Militar. No último domingo, Dia das Mães, ele chegou nesta unidade do Corpo de Bombeiros de Aparecida de Goiânia, com a mulher em trabalho de parto. Eram 7 horas da manhã. O tenente estava levando a mulher para a maternidade, mas a filha do militar não quis esperar. O parto foi feito ali mesmo pelos bombeiros, no pátio do quartel, dentro do carro do casal. Ao chegar no quartel, não deu nem tempo de levar a parturiente para dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. Fez ali mesmo, dentro do carro deles mesmo. A criança nasceu muito saudável e foi feito todos os procedimentos iniciais. Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para a maternidade, um alívio para os pais da criança. Jéssica, de 29 anos, também passou por momentos de apuros. Grávida de 39 semanas, ela entrou em trabalho de parto dentro de uma agência bancária no setor rodoviário em Goiânia. Os bombeiros até tentaram seguir rápido para a maternidade, mas tiveram que fazer o parto ali mesmo, dentro da viatura. Após o parto, Jéssica e o filho Arthur foram levados para a maternidade. Apesar de inusitadas, ocorrências como essas fazem parte da rotina dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de emergência. A emergência de parturiente é um dos nossos atendimentos. Então, desde o início, na formação do bombeiro militar, ele já é preparado para isso. E dentro da academia e posteriormente também ele faz os cursos de resgate, no qual ele faz os estágios. Inclusive, nós temos também as aulas nas maternidades, onde há o nascimento de crianças, para que a gente possa acompanhar e, caso aconteça, a gente esteja preparado para isso. Emoção, adrenalina, força e técnica. Seja fazendo um parto ou pegando pesado no combate a um incêndio, os bombeiros estão sempre de prontidão. Nessa época do ano, as queimadas na vegetação exigem esforço redobrado. Tem ainda incêndios em veículos nas rodovias. Tem salvamento nas alturas e acidentes de trânsito. As emergências surgem a todo momento. Inclusive, debaixo d'água, como o resgate dessa lancha que naufragou no lago de Corumbá 4, em Abadiânia. Os bombeiros tiveram que mergulhar até localizar a lancha que estava a 12 metros de profundidade. Foi preciso usar sacos elevatórios com ar e um tambor para trazer a embarcação até a superfície. Ele está dando um nó de para ver se nós arrastamos ela para fora. E desde as 11 horas da manhã está essa labuta. Em muitas ocorrências, o trabalho dos bombeiros exige ainda mais atenção. Como essa em que uma diarista caiu da sacada desse apartamento quando fazia a limpeza. A mulher de 48 anos se apoiou na redinha de proteção, que estava velha e se rompeu. Algumas ocorrências são curiosas, como essa registrada na cidade de Anápolis. Os bombeiros foram chamados para ajudar esse menino de dois anos, que estava com uma panela de pressão presa na cabeça. Quando os bombeiros chegaram na casa, a criança e os parentes estavam desesperados. A criança estava bastante chorosa, bastante chorosa. E o que às vezes atrapalha um pouco, atrapalhou realmente é o nervosismo das pessoas no local. A gente sempre vai procurar tentar fazer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, digamos assim, que cause menos prejuízo tanto para as pessoas quanto para os bens das pessoas. Então, essa ocorrência, a princípio, como entrou, vem na cabeça, se está uma panela na cabeça, nós vamos ter que serrar aquela panela, utilizar uma ferramenta, uma de corte. Ou vamos tentar fazer, retirar essa, primeiramente retirar essa panela da cabeça da criança. Foi o que aconteceu. O pessoal chegou no local, fez a leitura do cenário, procurou acalmar as pessoas que estavam lá, a mãe, a avó. E de acordo com essas orientações, a avó conseguiu acalmar a criança. E o bombeiro, a primeira coisa que tentou foi fazer alguma manobra ali, naquela panela, e deu certo. Ele só com uma manobra menos manual, com as mãos, a utilização das mãos, conseguiu retirar a panela, de tal forma que não houve necessidade de fazer nenhum tipo de outra manobra, que seja um corte ou outra situação. Comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Verde, no sudoeste do estado, o Tenente-Coronel Hamilton se lembra de uma ocorrência na cidade de Pires do Rio, na região da Estrada de Ferro. Os bombeiros foram chamados para resgatar uma criança que ficou presa no compartimento de um guarda-volumes dentro de uma agência bancária. Normalmente, esse armário é utilizado para guardar capacetes e bolsas de clientes. A mãe foi ao banco e levou os dois filhos. No descuido, um deles foi parar no compartimento metálico. Chegando no local, foi deparado com a mãe lá, desesperada. Poxa, meu filho está preso, vai estar sufocado, vai perder a consciência e tal. Mas a criança, até que ela estava um pouco tranquila, de certa forma, acho que ela estava mais assustada por causa da arte. Porque, graças a Deus, a gente conseguiu deslocar de uma forma bem rápida e viu a criança realmente presa lá dentro. Usou pé de cabra, usou um equipamento ali que é simples, de certa forma, para fazer o arrombamento ali do guarda-volume. Pegamos a criança com tranquilidade e tal e conversamos com a mãe, né? Que ela foi fazer um saque. Ela estava lá para fazer um saque eletrônico. E os dois filhos estavam brincando realmente nessa ocorrência, né? Então, foi realmente uma ocorrência inusitada, nos chamou muito a atenção, né? Há 24 anos do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Hamilton alerta para o perigo das piscinas. Ele mesmo já passou um susto quando o filho se afogou na piscina de casa. Até hoje eu me emociono, às vezes, quando lembro. Porque dá para ver, assim, o momento em que a minha esposa, assim, está mexendo com comida, fazendo almoço. Ela dá as costas um pouco ali para a piscina. Vai, assim, da área que fica a piscina, assim, para a cozinha. Na hora que ela retorna, ela já vê a criança já, assim, se afogando, nosso filho, né? E desespera e tira ele, entra dentro da piscina e tira ele. Graças a Deus, assim, é pouco, né? Mas 17 segundos que seja, 17 segundos, olha lá, foi o suficiente ali para ele, assim, beber um pouco de água. E os adultos não podem mesmo se descuidar das crianças. No final de março, em Pires do Rio, os bombeiros foram acionados para retirar essa criança, que ficou presa entre o carro da família e a parede. O aspirante oficial, Eric Matusselli, lembra que os bombeiros tiveram que agir rápido e com cuidado para salvar o menino de um ano e meio que estava apreensado. E quando vocês chegaram lá, qual foi a cena que vocês encontraram? Então, a criança estava entre o veículo e o muro e não conseguia se mover. Então, primeiro tentaram retirar a criança por cima? É, primeiro, lateralmente, viu que não era possível. Estava um especialista na ocorrência. Aí ele viu que tinha essa possibilidade de um içamento por cima para não haver lesões, né? Então, a criança foi retirada, o bombeiro apoiando em cima do carro? Isso, hostil. Uma criança presa no banheiro desse apartamento, em Goiânia, também exigiu esforço e técnica dos bombeiros. A criança abriu a gaveta do armário, que travou a porta. Foi preciso usar técnicas de rapel para conseguir entrar no banheiro, já que a porta estava travada pela gaveta do armário. A gente decidiu acessar aqui pela sacada. Fizemos a retirada da tela e, depois de ter montado um sistema de segurança com cabos, a gente conseguiu passar da sacada para a janela e fazer o acesso. A gente fez amarrações de segurança e a gente saiu lateralizado. A gente acendeu, a gente veio da sacada e aplicou algumas técnicas de escalada. Realmente, ficamos aqui, dependurados aqui, até conseguir fazer o acesso total. Os bombeiros conseguiram entrar no banheiro, fechar a gaveta e abrir a porta. A criança foi salva, sem nenhum ferimento, para a alegria da mãe. Eles foram super carinhosos comigo pelo telefone, me acalmando. E aí, eles vieram o mais rápido possível. Chegando aqui, eu fiquei assim, meu Deus, graças a Deus que chegaram. E é bom mesmo ficar atento às crianças, porque num piscar de olhos, elas podem correr perigos. Manusear produtos de limpeza embaixo do balcão, subir em escadas, mexer com panelas quentes do fogão e até se afogar em piscinas. Em casos assim, é preciso acionar os bombeiros através do número 193. Do outro lado da linha, estão profissionais treinados para obter informações com poucas perguntas sobre o tipo da ocorrência e definir qual a estrutura que vai ser encaminhada para o local. Os bombeiros também são preparados para fazer perguntas e identificar, num tempo muito curto, se a ocorrência é real, inusitada ou se é um trote. As nossas equipes são preparadas para trilhar realmente essas ocorrências, para que a gente não saia para algum tipo de trote. E a partir dali, com algumas informações verídicas, alguns informes importantes, nossas equipes saem com a viatura apropriada para aquele tipo de ocorrência. Tem técnicas para buscar a informação e saber que se trata de uma ocorrência, apesar de inusitada, verdadeira, né? Sim, sim. Nós temos umas técnicas que são utilizadas na hora das perguntas, abordagem do solicitante, para a gente saber exatamente que tipo de ocorrência, se ela é verídica mesmo, e que tipo de viatura que nós vamos encaminhar até o local. Porque nós temos desde salvamento aquático, incêndio, resgate, salvamento em altura e outros mais. E diante de tantos chamados, tem ainda as ocorrências envolvendo animais, que dão um trabalho danado para os bombeiros. Esse jacaré foi pescado no lago de um condomínio em Goiânia. Quando os bombeiros chegaram, o anzol ainda estava preso à boca do animal. O bicho foi resgatado e levado para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama. O tenente Licurgo se lembra de um gatinho que entrou num cano que passava debaixo da casa. Essa ocorrência foi em Anápolis. Foi preciso montar uma verdadeira operação para salvar o bichinho. Foi o miado do gato que chamou a atenção dos moradores da casa. Difícil mesmo foi localizar o animal. Esse gato, ele estava na residência lá. Havia dois, três dias na residência miando muito. Miando e o pessoal não estava encontrando esse gato. E o miado dele estava vindo do solo, do chão, do piso. Aí foi que eles pensaram realmente que esse gato estava preso em algum local e acionaram a corporação. E chegando lá, qual foi o cenário que vocês encontraram? E chegando lá, o pessoal realmente identificou, não, esse gato, ele está aqui, aqui embaixo do piso. Aí foi identificar por onde esse gato pode ter entrado lá, lá debaixo daquele piso. E verificaram uma tubulação que saía do fundo da casa, né? Uma tubulação que escoava a água da casa ali lá do fundo até a parte da frente lá depois da calçada, né? E aí eles colocaram, escutaram, fizeram a escuta ali na saída do cano e realmente estava vindo o miado lá de dentro dessa tubulação. Solicitaram ao solicitante para fazer a quebra ali do cimento da calçada para poder acessar o gato. E assim foi feito. Em Jaraguá, na região do Vale do São Patrício, os bombeiros foram acionados para socorrer, não, mas uma ninhada de cachorros que ficou presa em uma tubulação da rede pluvial. Foi preciso utilizar equipamentos especiais para salvar os bichinhos. Já em Minasul, na região norte do estado, foi um cavalo que deu trabalho para os bombeiros. O cavalo caiu na cisterna com cerca de 3 metros de profundidade. Foi preciso usar equipamentos e técnicas de salvamento para tirar o animal do buraco. O cavalo foi salvo, sem nenhum ferimento e entregue ao dono. Esse cãozinho também deu trabalho para os bombeiros. O bichinho caiu no vão entre a parede da casa e o muro. Estava a quase 10 metros de altura. E foi o choro do animal que chamou a atenção da família. Os bombeiros tiveram que quebrar parte do muro para salvar o cãozinho. O senhor, o dono do cachorro, estava dando falta do cachorro. E ele ouvia de madrugada um latido, um choro, só que ele não sabia de onde vinha. Aí ele desconfiou numa noite que poderia estar entre o muro e a sua residência. Só que era um buraco de poucos centímetros. Muito pequeno mesmo. Aí quando a gente deslocou para lá numa noite, a gente viu realmente que o cachorro estava lá no espaço e a gente não sabe dizer onde, como que ele foi parar lá. Aí a gente teve que quebrar o muro da parede para fazer a retirada desse cachorro. Em Goianira, na região metropolitana da capital, um tamanduá bandeira foi capturado pelos bombeiros no meio da rua. Com todo o cuidado, o animal foi capturado e solto numa área verde, já que não tinha ferimentos. Resgate de animais feridos também ocorre com frequência. Em Goiânia, esse urutal caiu ferido no quintal de uma casa. O urutal é conhecido por se camuflar em meio à natureza. E o que dizer dessa jiboia que foi parar no motor do carro? A cobra, com cerca de dois metros, foi encontrada quando o dono do veículo abriu o capô para ver por que o carro não funcionava. A jiboia, certamente procurando um lugar aquecido, se escondeu no radiador do veículo. Os bombeiros foram acionados e tiveram trabalho para tirar a jiboia. Ele percebeu que o motor não estava funcionando, tinha alguma coisa errada, e quando ele abriu, ele percebeu que existia uma cobra ali. Então, aí ele acionou o corpo de bombeiros. Ele foi tentar funcionar o motor e o motor não funcionou. Foi preciso contar com a ajuda de um mecânico para desmontar parte do motor e retirar a cobra. Independente da ocorrência, os bombeiros precisam demonstrar não só as técnicas de salvamento ou socorro, mas também transmitir tranquilidade, por mais grave que seja a situação. A gente tem que chegar tranquilo. A função do bombeiro, além de fazer o socorro, é passar a tranquilidade, né? Porque a gente sabe que isso é estudo, né? E a tranquilidade, ela diminui a chance de agravamento. Isso vale para as pessoas que estão em um acidente. É fácil falar, mas para um civil, quando é um pai, com uma criança, um familiar, manter a tranquilidade, passar essa tranquilidade é essencial. Os militares, eles têm que estar preparados para situações inusitadas. situações atípicas. Claro que, de acordo com a experiência dos bombeiros aí, ele volta e meia, ele consegue identificar algumas semelhanças, e com aquelas semelhanças de casos que ele já trabalhou e com as técnicas padronizadas que nós temos, se faz uma leitura do cenário, toma-se uma decisão, tem que ser tomada uma decisão rápida, e faz a atuação para fazer o resgate aí das crianças, dos animais, enfim, de qualquer ser vivo que procure e precise da nossa ajuda.